Olá pessoal com mais um vídeo do cinturão das águas O volume da água que chega no imboque do sifão 7 poteiras aumentou E a água já se encontra nas compotas de controle a 31 km da barragem de jatim Aqueles que visitam o canal TV3 e web e ainda não são inscritos Se inscreva e ative o sininho E não se esqueça de visitar o canal do amigo Erivando Aventuras e Pescaria E se inscrever e ajudar O link se encontra nos comentários E se inscrever e ative o sininho Não, eu não quero gentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me faz E aí